Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Pedro e hoje galera eu vou resolver o cubo mágico 2x2, tá? Já no início do vídeo já peço, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo pra gente crescer o canal, né, que tá em fase de crescimento ainda. E muito obrigado pelos 7 inscritos. Então vamos lá, eu vou pedir pra uma pra embaralhar aqui e ele vai vir aqui na câmera embaralhar. E eu vou ficar, é, calma aí, eu vou ficar aqui virado de costas pra ele pra não vir com o embaralhamento. Pronto. Embaralhou já? Ok. Beleza, então, cubo embaralhado. Então vamos lá começar a resolver. Ainda bem que eu vou ficar aqui na cadeira pra ficar melhor, né? Ó. É. Deixa eu virar um pouco aqui. A câmera desceu um pouco. Ah, tá bom assim, velho. É. Não sei se dá pra ver direito, mas... Tá aqui, galera. Cubo mágico 2x2 resolvido. Então esse foi o vídeo, o vídeo curtinho, 1 minuto e 45, mais ou menos, né? É, e se vocês quiserem eu faço um vídeo, é, tentando explicar pra vocês, é, como resolver o cubo mágico 2x2. Ignorem esse alarme, se vocês tiverem um alarme, ignorem esse alarme, tá? É, 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 é isso, tá? Bom, como eu disse, se vocês quiserem, é, eu vou, eu posso gravar um vídeo, é, ensinando a resolver o cubo mágico 2x2. Quer dizer, eu vou tentar ensinar, né? Nunca ensinei ninguém. Então eu vou tentar ensinar. Tenho só dois desse. Acho que dá pra ensinar com dois, né? Então é isso. Então se vocês quiserem um tutorial, coloquem aí nos comentários. Se não tiver comentários, os comentários ativados, eu ainda vou ver um vídeo como ativar os comentários. Porque tá complicado, que eu não sei porque que não tá ativando os comentários. É, mas como eu ativar os comentários, o vídeo, se vocês quiserem, se vocês quiserem um tutorial, escrevam aí. Hashtag tutorial cubo mágico. Pronto. É só isso que vocês precisam escrever. Então é isso, valeu galera, três minutos de vídeo, beleza então, falou.